Os criminosos furtaram vários metros dos cabos da rede elétrica que passa por baixo da pista do aeroporto de Divinópolis. Segundo a prefeitura, o crime aconteceu durante a madrugada. Houve uma invasão, certamente entre as rondas, e uma parte deste cabeamento foi furtado. A gente consegue identificar que houve um rompimento de uma cerca, então houve ali uma invasão, e uma parte desse cabeamento furtado compromete todo o sistema que dá suporte de luzes para voos noturnos. No ano passado, nós mostramos que bandidos também invadiram a pista do aeroporto para furtar cabos. Na época, a prefeitura reconheceu que era preciso melhorar a segurança do local. A gente está também verificando a possibilidade de instalação de câmeras, porque isso não foi só de agora, não vem de agora, não vem de mais tempo, né, e que de outras gestões também aconteceram. Então a gente precisa trabalhar buscando outras soluções também. Segundo a prefeitura, foram investidos quase 240 mil reais para substituir a iluminação da pista e em melhorias na segurança. As obras terminaram há menos de três meses, e desde então foram várias tentativas de furto no local. Em pouco tempo, agora, nós já tivemos a contenção de diversas tentativas de invasão. Foram seis tentativas de invasões nos últimos meses. Alguns com rompimento de cerca, outros com vigilante identificando. Agentes da Infraero e da Polícia Federal estiveram no aeroporto para avaliar os danos e investigar o crime. Com o furto dos cabos, o sistema de balizamento do aeroporto de Divinópolis não está funcionando. Sem as lâmpadas usadas para orientar os pilotos durante pousos e decolagens à noite, os voos noturnos daqui tiveram que ser suspensos por tempo indeterminado. A prefeitura afirma que precisa conseguir recursos para refazer a iluminação do aeroporto mais uma vez. Então não temos profissionais com expertise de aeroportos nem na Indivinópolis, na região. Então nós precisaremos trazer um profissional deste para mapear tudo o que aconteceu. Além disso, nos dar um suporte que neste momento vai ser muito importante que a gente tenha também, além da vigilância já especializada no aeroporto, mas ainda mais investimento em outras situações de segurança que a gente tem que estudar referências de outros aeroportos para que a gente possa evitar esse tipo de situação novamente. Sem voos noturnos no aeroporto, a prefeitura alerta que os impactos vão ser grandes. O primeiro impacto que é na vida de todos é no transporte de órgãos. Ele acontece com bastante frequência no nosso aeroporto. Nós temos também o transporte de pacientes, também a aviação executiva, a aviação fretada, que fica comprometida, que compromete também a geração de negócios na nossa região.